Solenidade Militar marca o Dia do Exército Brasileiro. A data é comemorada em 19 de abril, dia em que os brasileiros e portugueses se uniram para combater a invasão holandesa. Desta força-tarefa para proteger o território surgiu o Exército Brasileiro. O Tiro de Guerra 04002 de Carangola organizou um ato para comemorar este dia tão importante para a nossa história. Estiveram presentes no local autoridades militares, militares da reserva, além de autoridades civis e religiosas. Osias Martins para o canal TV Carangola.